Olá pessoal, tudo bem? Este é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós estamos nessa série de estudos acerca do comportamento dos filhos e a postura dos pais. E agora vamos falar, o nosso vídeo, acerca da terceira parte deste estudo, que é a relação entre irmãos. A relação entre os irmãos, os filhos que têm irmãos, ou seja, que não são solitários. A boa relação entre irmãos é uma das maiores riquezas que sustenta a família. Dá valor aos laços familiares e desenvolve vínculos de amizade que perdurarão por toda a vida. Por isso é muito importante que os irmãos procurem uma convivência onde o tratar bem seja a nota dominante. Tratar bem um ao outro é necessário para que haja paz, harmonia e felicidade dentro do lar. Isso cabe aos pais forjarem esse tipo de ambiente, esse tipo de situação na vida dos filhos. Existem condutas e atitudes que contribuem para a harmonia e outras, infelizmente, destrói a paz e a harmonia do lar. Convém ter isso em conta para efetuar as mudanças que sejam necessárias para o bom andamento da família. E cabe a você, papai e mamãe, que vocês procurem fomentar isso dentro do lar, da família, essa relação boa, agradável, harmoniosa entre os irmãos. Primeiro nós vamos ver o que destrói. O que destrói a relação entre os irmãos? Primeiro ponto, o que destrói? A indiferença, por exemplo, ou o isolamento são atitudes que estorvam a boa relação entre os jovenzinhos, os adolescentes, crianças, nossos filhos. Quando alguém se encerra em si mesmo, ou seja, se fecha, automaticamente deixa o outro de fora. Fora do seu pensamento, do seu interesse e das suas emoções. Uma condição muito perigosa emocionalmente e psicologicamente falando. Quem se isola não pode compartilhar nem as alegrias nem a dor do seu semelhante. Nesse caso, o outro irmão começa a tornar-se egocêntrico e individualista. E essa é uma condição perigosíssima na vida de uma pessoa. O egocentrismo e o individualismo. Então, a indiferença e o isolamento devem ser combatidos dentro do ambiente familiar. Mas Deus nos tem feito seres gregários, ou seja, que agregam com a necessidade da presença do outro, com o contato entre pessoas, com o afeto dos demais. O isolamento obedece às maquinações puramente satânicas, cujo fim é a destruição da pessoa pela solidão, ou então a destruição de outros, pelo que nós sabemos que é a rejeição ou o abandono. Então, sempre que o filho estiver isolado, indiferente, é porque alguma coisa está errada na vida dele. E nós precisamos lidar com esse tipo de situação dentro do contexto da família. Deus quer restaurar a nossa sensibilidade para com os outros, Então, é preciso quebrar as barreiras da indiferença e é necessário sair ao encontro do outro. Certas condutas de ciúmes, inveja ou egoísmo tampouco permite que a relação se firme, se torne estática ou seja profunda. Devemos rechaçá-las em nome do Senhor e abandoná-las. O quê? Ciúme, inveja ou egoísmo. Dando uma prioridade consciente ao outro, ou seja, ao outro filho, que eles aprendam a se relacionar com si, preocupando-nos somente pelo seu bem. Aquele que dá sem reivindicar, recebe muito mais de força. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a servir uns aos outros, a ofertar carinho, oferto, amor, atitudes de honra, de respeito e de dignidade um com o outro. Já as pelejas, os gritos, as ofensas, constituem atitudes de enfrentamento, que promovem muros de separação, brechas e ressentimentos dentro das relações. Então, muitas vezes, abrem brechas difíceis de sanar, difíceis de fechar entre os relacionamentos. Há feridas que ficam abertas por anos, e há feridas que podem gerar até crimes dentro do lar, dentro da família. O ódio, por exemplo, entre irmãos, nós temos o exemplo bíblico de Caim e Abel. Olha o que o ódio promoveu no coração de Caim. Chegou a matar o seu irmão. Então, é preciso ser cuidadoso no trato entre os irmãos para que o diabo não ganhe terreno e nem cause divisões, confusões, nos seios do lar, nos seios da família. Outra coisa que se deve descartar são as brincadeiras pesadas, ou as gozações. Às vezes, os irmãos começam a fazer gozações um com o outro, a irritar um ao outro, os apelidos que se colocam com tanta facilidade. a facilidade, o fato das irmãs chamarem de maricas, por exemplo, seus irmãos, homens, podem ocasionar uma grave mudança na sua personalidade. Conhece casos, conhece casos até de homossexualidade que começaram com brincadeiras dessa ordem, onde a irmã chamava o irmão de mariquinha, de gaysinho, de não sei o quê. Isso acabou desfigurando a personalidade daquela criança, entre a idade e foi produzindo uma série de anomalias comportamentais, de crises de identidade no coraçãozinho do irmão, além de promover muita raiva, ira e ódio no coraçãozinho. Então, se os irmãos chamam de insuportável ao irmão menor, isso também pode ocorrer, que haja um desfiguramento da autoimagem daquele irmãozinho, às vezes, que é menor, por causa de ciúme, por causa de que acham que o pai tem preferência por menorzinho, acabam desprezando, maltratando o irmãozinho menor, e isso acaba gerando uma série de distúrbios a nível de família. Então, os pais precisam ficar atentos no comportamento entre os irmãos, entre os filhos, a relação entre os irmãos, aquilo que destrói, pode realmente tirar a paz e a harmonia do lado da família. Olha o que diz Tiago, Tiago diz, porque todos ofendemos muitas vezes, se alguém não ofende uma palavra, esse varão é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Colocamos freio na boca de cavalos para que nos obedeçam, e assim dirigimos todo o seu corpo. Olhar os navios, ainda que tão grandes, são levados por impetuosos ventos, são governados por um muito pequeno timão, por onde o que governa quiser levar. Assim, também a língua é um órgão pequeno, porém se jato, ou seja, se orgulha de grandes coisas. Que grande bosque, incendeia um pequeno fogo, e a língua é um fogo, um mundo de maldades. A língua está situada entre os membros e contamina todo o corpo, contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e por sua vez é inflamado pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de árvores, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode dominar. Então, domar. É um mal irrefriável, diz a palavra de Deus. Está cheio de peçonho mortal, ou seja, de veneno. Olha só o que a Bíblia diz. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com a mesma boca, procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se façam assim. Ou seja, a nossa boca deve ser para abençoar, para bem dizer, para honrar, para tratar com dignidade e honra a outra pessoa. É o que diz aqui Tiago 3, de 2 a 10. E jamais, para amaldiçoar, eu ser uma língua peçonhenta, um veneno. Nossa boca tem que ser um local de bênção, não de maldição. Então, é necessário prestar atenção à maneira de falar para não ferir ou ofender o outro. Nós precisamos ensinar os nossos filhos assim com o nosso exemplo. Muitas vezes o irmão deixa passar a ofensa, mas seu coração fica ferido. Então, é uma coisa que realmente nós temos que tomar bastante cuidado. Ok? Segundo, nós precisamos entender que é necessário dentro da relação dos irmãos, trazer aquilo que realmente edifica um ao outro. Então, nós temos que fomentar a edificação, bênção entre os corações dos nossos filhos, para que a relação entre os irmãos, para que a relação entre os filhos sejam sadias. A solidez da relação fraternal dependerá de que se cultivem todos aqueles aspectos que a cimentam e a constróem. Ou seja, a edificação é isso, é fundamentar relações sadias. É necessário prestar atenção singular ao tratamento afetuoso e caloroso que expresse o amor que se sente um pelo outro. Também que se dê lugar ao companheirismo, à comunhão espiritual. Se todo trato é em nível humano, com o decorrer do tempo se tornará pobre. A presença do Senhor, a mudança, aprofunda e enriquece as relações humanas. Então, é necessário pedir ajuda da fonte da graça, da fonte da sabedoria relacional, da fonte do amor, da fonte do afeto, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos depender de Deus para sabermos nos relacionar. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Deve-se compartilhar experiências, leitura da palavra, períodos de oração. Se fomentarmos esse nível espiritual, a relação vai se tornar cuidadosa entre os irmãos e surge a ocasião onde o Senhor endireitará aquelas situações que estão tortas, que precisam ser consertadas, os problemas que vão surgindo dentro das relações. Também isso possibilita o perdoar de todo o coração, restaurar a relação depois de algum conflito. E são coisas que os pais precisam ensinar aos seus filhos, senão você vai ter um bando de filhos amargurados, cheios de ódios, ressentimento, que maltratam um ao outro, cheios de desonra. Então, os pais precisam exigir e fomentar dentro da família esse ambiente de honra, de dignidade, de respeito, de perdão, de amor e de afeto. Os irmãos devem ser amigos também. Eles precisam se ajudar mutuamente, se proteger, se guardar, mostrando interesse genuíno de um para com o outro, sem jamais trair a confiança que lhe foi depositada. Então, é muito interessante nós fomentarmos isso dentro das nossas famílias. Amém? Então, nós vamos parar por aqui e continuar no próximo vídeo onde vamos estar abordando a relação com pais não cristãos. Relação com pais não cristãos. Então, que Deus te abençoe, te guarde e que a graça e a paz de Jesus tenha sobre você.